Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou a Giovanna Martins, eu sou o Mandraquinho, você é quem? Mandraquinho, eu sou a Cat, pra quem não sabe, a Cat é a mais palarica aqui da aula Alguém te chamou aqui? Você chamou, Giovanna? Quem que eu sei, Cat? Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho Tô não prendendo nem o but Vai, três, tem que desencostar Não, desencosta, desencosta Isso Vai, três, dois, um, foi Beijinho no rosto! Beijinho no rosto! Beijinho no rosto! Não deixa aqui, eu dou Eu tenho atitude Não, vira! Vira o rosto! Fica assim! Não, 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 não É, não, não É, não, não Um abraço pra finalizar, um abracinho pra finalizar Não, não, não É Ela é mal bruta, né? É, minha amor, gente Fiquei com medo agora Ela fala pra ela que você quer ver o perfume dela Vai lá, vai lá, vai lá É Eu queria ver seu perfume aqui Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela O Thiago não deu o beijinho na Cat Mas tem a Cat 2 Vamos fazer a brincadeira com a Cat 2 agora Vai, de costas, dois De costas, dois Virou pro mesmo lado Beijinho Vai, 3, 2, 1, foi Beijo Demorou demais, tem que ser na hora certa 3, 2, 1, foi Beijo no rosto Beijo no rosto Tem representante de cavanhaca seu aí É de mentira Celinho Certo, Thiago Vai, Thiago Vai, Manu, o chubbio vai bater Vai, não, ela aprovou Celinho Oxi Oxi Tá doido, menino Que palavra é essa? Não conheço, não A tia A tia A tia, a tia, a tia Jéssica Beijo no rosto Beijo no rosto Celinho 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 Ó, contagem regressiva, vai 3, 2, 1 E aí, mano, esse é o tipo de seu aí, tem nada a ver com o tema de hoje, você não acha não? Você quer ver o que eu vou fazer com, acho, com 3 meninas? Vem ver Vamos ver Com 3 meninas? Com 3 Peraí, dá o sarbonhão aí Só apertar Com 3 Menina Chave Eu não quis agora Ele que não quis, né? Tá gravado aqui, né? Não, ele que não quis Tá, ele que não, você é que não quis Tinha, quem é que não quis? Calma aí, calma aí, calma aí Ele, calma aí, calma aí Tô brincando Eita, eu vi Eu vi, a Rafinha tentou Ô, Izo, você viu, Izo? A Rafinha tentou beijar o... A Rafinha tentou me beijar Não fui eu, não fui eu Ele vem, ela vem Ela vem, eu deixou, eu deixou assim, ela fez assim Eu acabei... Ai, eu tô machucada Eu tô machucada Eu vou sentar Calíbia pra ver se ela fiava você Tá Ai, que seu velho Vai, minha carinha Vai, meu rosto Eita Sua mulher Não é minha, não Ai Mano, eu não gostei dessa atitude da Rafinha Você não vai fazer nada, não? O que que eu... Acabou de tentar dar um selinho na Rafinha Não, primeiro foi o suquinho de brujá É Agora é o Thiago Nada a ver, nada a ver, nada a ver, irmão Nada a ver, irmão Oi, senhor, o senhor, o senhor, oi, mano Oi Gostou? Não Não gostei É É Tá louco É minha Rafinha aí Tá louco Ele voltou pra mim Ele é minha Rafinha Não, eu não gostei disso Eu vou processar o Thiago Eu vou processar Processo 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 Próxima menina Vai, outra menina Eita Ela não ia desafiar você Eu vi, eu vi Será que aqui ela também vai? Vamos ver E assim Não ia não Olha lá, ela foi Ela não ia não Ela não ia não Ela tem mais força que você, Thiago Você nem vira o rosto Ela fez assim, ó Aqui, Thiago Tinha, tinha, tinha Não Vai Não Vai Isso não O Miguel tá ali, ó O Miguel tá ali, ó O Miguel tá ali, ó Vai não, vai não Vai não Só pra zoar, só pra zoar Vamos Vai, só pra zoar Deixa eu perguntar pra ter pra ver se isso é da hora Quer? Sim, sim, sim Vem O Rui, né? Vamos fazer esse teste com a Jovanda O que é isso? É De um? Ela namora, menina Mas que item? Tá louco? Eu só pra zoar Talarica é você, não, menino Não, Talarica é você Não, eu Não Mas será que o Miguel é um cabrabo? Todo mundo Vai Só pra dois lados Mas eu já acho que você vai fazer Mas agora vai me bater Vai mesmo Eu não Eu conheço minha mãe, Thiago Tá, então eu vou tentar Peraí, peraí Ah, eu tô com medo Vai, tá lutando de gente Vai Eu vou chamar ela Tá bom Você vai apanhar só? Tá, então Tira o culo, perdoe Tira o culo, perdoe Posso tirar? Oi Tira pra mim Apareceu sim Tinha que ser sem a mão Thiago, Thiago Vai Thiago, vai Thiago Vai Thiago Vai Thiago, tá ali, ó No chão Pera, pera, pera Vira o quê? Eu quero gravar essa experiência Pera, vem cá, vem cá Que belice de jeito E aí, Miguel, beleza? Bom? 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 O que que tá acontecendo aí? Nada, não Tá gostando aí? Comeu muita coisa? Tô, tô, tô Tô de bom O que que você comeu de bom? Comi comida Comi hot dog Hot dog É, eu vi que você beijou o chão ali, né? Você caiu no chão Não, eu caí, mano Foi feliz Mascou? Ralei, mano Então Aí Vamos fazer isso Vai, 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 então Ele vai me bater Se ele me bater, você vai Ele vai te bater? Vai Então quem vai apanhar? Eu Então pronto, então vamos Você vai me ajudar? Você não vai me bater? Eu ajudo Lógico que ajuda, eu te bato mais ainda Tá bom Tá bom, bora Tô com medo Pera, que medo Pai de ser cagão Pera, pera Chega Chega igual o ninja, vai Igual o ninja Não dá, não dá Ai, tô muito amigo Esse era ninja? Não, não deu Nada não, gente Era um passarinho Opa Já era Olha O que vocês estão fazendo aí, gente? Eu amei, mano Pensa no Instagram No feed Que linda Amiga, eu gostaria Eu amei essa Que linda Que linda Pode passar Foi ideia do Renan Não, não, não Não tem nada a ver com isso, não Mentira Não, não tem nada a ver com isso Tem nada a ver com isso Ele não faz isso Mas foi ele que falou Que eu, rapaz Se liga Se liga Não, eu acho que não Tem certeza Absoluta Esse aí foi brincadeira, né, Renan? É ideia dele Não tem nada a ver com isso Você tentou me beijar? Foi eu Olha, Renan O que você quer? Você que falou Eu falei o quê? Você está pensando que nossa música é verdade, filho? É do seu tamanho Não pode beijar a prima Eu espero muito que come Eu tenho uma solução para resolver isso O que tem é só um beijinho Espera aí, não foi ideia minha Quer resolver esse negócio? Quebra ele É todo seu aqui Não, não Não sou de agredir não Mas era brincadeira, né? Eu não te agredi Eu tinha dado um beijo nela Tá, deixa eu passar Deixa eu passar Então vai, então Vai, pode ir Tá bom, Dan, silêncio Eu descontaria Não, não Só terei porque você vai Eu já fraco Ué, mas você já está sem ela Já, já foi, já Tá bom Deixa o menino ser feliz Ele ia beijar seu irmão Você está doido? Ô, ô, ô Pega 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 Vamos pegar, Miguel Pega, Miguel Pega, Miguel Vai apanhar, ele vai apanhar Você parece uma galinha correndo, Miguel Pega 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 Miguel, não precisa disso Viu, não precisa disso Ele ia me abraçar Só isso Entendeu? Não ia, não? Por que você está mentindo para ele? Você está apanhando? Agora vai me matar Agora vai me matar Ele ia beijar sua irmã Você viu Ele ia, não foi Não, não foi Ele me deu um abraço Foi só isso Ah, tá Não, abraça e comida Tá bom Ai Nossa, gente Ai Foi mal Não, é que você saiu da minha tensão Do meu olhar, né? Tem que ser mais bom, hein? Que tem que tu é minha prima Não, é que eu não gosto de ficar batendo nos outros É, que tem que eu sou meu vinho Que tem só um beijinho Ô, Gi, cadê a gente? É aqui, Gi Vamos cantar junto Fica até comigo Que tem que te... Ih, ô, Gi Beijou, pegou 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 Pegou, não beijou não Pegou 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 Melou 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 Não, mas relou na bocheza Ô, Guilherme Não, mentira Relou na boca Relou na boca Ô, Guilherme Ô, Guilherme, eu te dou uma paçoca Se você sair daí Uma paçoca? É uma paçoca Nossa, paçoca tem nada Que tem que tu lá, minha prima Que tem, bro Não, pode separar que eu estava brincando Não, vai dar errado Agora nem fui eu Tá bom, então Vai lá, fica com o Thiago, então Ô, louco, tá solteira Tô solteira? Então tá bom Não, não, não Giovana, Giovana Que que é isso? Eu não tô solteira Não, não falei que você tá solteira Eu só falei que você vai apoiar Eu não falei porque eu estive namorando Ele disse que ele vai voltar com a Lívia Mas cadê minha aliança? Cadê minha aliança? Cadê a aliança dela? Cadê a aliança dela? Ah, Miguel, se você não comprar, eu compro É o que ele falou? É brincadeira, é só um vídeo Você não tá gravando? Ah, eu tô vendo Mas não tá parecendo que é brincadeira, né Thiago? Não é brincadeira? Ô, Giovana O Miguel Não tem nada de brincadeira aqui não O Miguel vai falar uma coisa pra você Tinha um negócio lá Que é guardado Eu comprei um negócio O que é que tem que eu sou novinho? O que é que tem só um beijinho? O que é que tem que tu é meu? O que é que tem? Eu sou minhas coisas demais Opa, opa É primo Já que o problema é esse Já não tá namorando comigo Vamos lá então O que é que tem que ter? 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 Giovana, espera aí Ah, Renan Ah, Renan Não, é brincadeira Não, pede logo Vai logo Tiago, pede primeiro Vai, Tiago Se o Tiago pedir Eu não vou aceitar Porque eu quero ele Era só pra vídeo, colega Porque o que eu quero mesmo é ele Não, Tiago Não, peraí Peraí, peraí Mas o que você ia fazer? Ah, não sei se eu vou fazer mais Então vem, Tiago Meu Deus do céu Tiago, você segura a opção Não, você Olha lá aqui Bate nele Olha aqui Olha Vai lá Vai lá o que? Bate nele Eu bater nele? Eu bater nele O que que tá acontecendo? Pera aí, parceiro Pera aí, pera aí Essa joelha lá também Essa joelha? Não, pode joelhar nele Vai me bater Ok, Tiago Eu não tô com nojo de cabeça agora Tá Me dá aquele remédio lá Vem Vamos lá Corre, corre, corre Eu tenho adivinho Eu tenho adivinho Relaxa Eu tenho adivinho aqui no bolso É, aceito o que? É agora Com a minha coxinha Vamos lá Vai perder Ele tá com a aliança mesmo Cadê, deixa eu ver Aqui é de verdade Tá aceitado Você quer estragar todo o relacionamento De todo mundo, né, menina? Eu quero honrar Ah, ah, ah Você aceita o meu nome comigo? Não Deixa eu ver sua mão, Guilherme O que? Deixa eu ver sua mão É a sua aliança Devolve a aliança do meu marido, rapaziada Essa aqui, boca Esse é, tá dois? Esse é do pai da Giovanna Ah, gente, se amassar Vamos comprar a aliança do meu marido Mamãe tá ligando Calma aí que sua sogra tá ligando Mamãe Oi Você não vai fazer mais nada, não? Não, ele me bateu Tá bom então Tá bom então Então vamos fazer um casamento hoje? Sim Vamos Vamos Pra cá, peraí Não, volta de novo Eu não quero o Tiago, eu quero ele Não, mas peraí, peraí Olha Olha o que o Miguel fazendo comigo Olha aqui Olha o Miguel Vem ver aqui Vem ver aqui Olha aqui Você me bateu Isso é pra você aprender Parar de fazer brincadeira com os outros Ah não, isso aí foi quando você caiu Não, você fez assim em mim Não, você faz tempo não Olha aqui meu braço, ó Ele me agrediu Você não passa de um amigo bosta O que tava talaritando era você, não era ou não? Tadinho, Miguel, ô Miguel Essa ideia foi sua que eu tô sabendo Foi, foi sim Foi sim Não, peraí Agora vai vir e todo mundo vai atacar agora Foi, é tudo culpa do Renan Eu já sabia que era trollagem, tá? E você tá excluído da rosa Não vai mais ficar no nosso grupo Eu vou ser excluído? Por quê? Porque a gente não te quer mais aqui Você tá sendo o rei das trollagens Então a hora que a gente pegar uma trollagem pra você Enfiar a mão na sua casa Você vai me expulsar mesmo na rosa? É isso aí, bom mesmo Vai ser expulso Tá expulso Certeza? Então eu vou contar a verdade pro Miguel Sua que ele não sabe É, pode ficar Quer dormir aqui? Ah, tá Então tá bom É, eu só achei que você tinha falado que eu ia embora Não Não, eu acho que gravou aqui Eu acho que gravou aqui E você ia embora O que você falou? Eu não tô entendendo Não, nada Eu vou ter que ir embora Eu vou instruar Gravou e eu vou escutar aqui, tá bom? Ó, a mamãe tá ligado Bom, gente Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo aqui no meu canal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Ativa o sininho de notificação Deixa o seu comentário E não esqueça de se inscrever no canal E vai ter volta Vai ter volta? Vai ter volta Tá bom, que eu quero ver Vai ter volta que vai ser fim com você Tá bom, que eu quero ver